Provagação gante Música 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 Kau memang selalu Mencari-cari Kau curi-curi Waktu dari ku Cinta yang satu Kau bagi-bagi Cinta untukku Kau bawa bagi Itu sudah biasa Selingguh kau Anggap biasa Wanita mana tak kecewa Arjunanya buaya Katanya kata Awasannya lendu Tapi kau happy Bicaranya banyak Suka pura-pura Aku tertibu Katanya kata Awasannya lendu Tapi kau happy Bicaranya banyak Suka pura-pura Aku tertibu Itu sudah biasa Selingguh kau anggap biasa Wanita mana tak kecewa Arjunanya buaya Yusaria Yusaria Mainkan DJ-mu Yudini Max Miksu Produksyon Pro Saryana Semua bantu Terima kasih Arjunanya buaya Arjunanya buaya Arjunanya buaya Yusaria 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 Baiklah selamat Baiklah selamat Baiklah selamat Bersambung Bersambung Ketuk Aduh Terima kasih 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 Pdm Ya Passwordnya Mwah Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eu vou curir, o tempo da rindu Cinta que um, você vai dar-lhe Cinta para mim, você vai dar-lhe Isso já é comum, sempre que você vai dar-lhe Eu confundi para mim, você vai dar-lhe Cinta para mim, você vai dar-lhe Cinta para mim, você vai dar-lhe Eu vou curtir aqui Cinta para mim, você vai dar-lhe Mas a falar muito, muito cura-cura, eu vou te mentirar Isso já é comum, muito comum, muito comum Mãe, que não me engano, não me engano, não me engano Não me engano, não me engano E aí O que é isso? O que é isso? Ramos Alô Rebola Vos retos Vos afian Vos rascos Vos rascos Ruxar Ora 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 Já, já get te patго ё,é,é,é,é,é T Aba verbando Tria-tria, vai, vai temos você Tria-tria Tiana 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 Tia Tiana 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 So, so, weeeh Weeeh Tosseco Girl, cê terus Weeeh 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 Tosseco 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 Mainkan DJ-Mu DJ UD Remix UDREMU Tosseco 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Kau curi curi waktu darimu Cinta yang satu kau bagi bagi Cinta untukku kau belum pergi Itu sudah biasa selingguh kau anggap biasa Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buahnya Katanya kentang, kerasa menunggu, tapi kau lebih Cinta untukku, sekampura-pura, aku tertibu Katanya kentang, kerasa menunggu, tapi kau lebih Bicara banyak, suka pura-pura, aku tertibu Itu sudah biasa selingguh kau anggap biasa Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buahnya Aku tertibu, aku tertibu Arjunanya buahnya Arjunanya buahnya